Nossa, será que eu vou ser atropelada? É, acho que... Oh, oh, é... Não! Eu fui atropelada mesmo! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra gravar mais de vocês, jogos diferentes, e hoje nós estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Funcionário do Dia! Isso mesmo! E olha só, pessoal, hoje a gente vai aqui trabalhar em um mercadinho, né, mamis? Exato! E a gente precisa atender os clientes! É, vamos ver se a gente vai se dar bem, galera! Vamos ver! Então bora começar, mamis? Bora começar! Calma, ele quer um tomate... Vai pegando aí que eu vou abastecer, tá, Ju? Isso, vai abastecendo, pessoal... A gente tem que pegar tudo pra eles, porque eles são preguiçosos! Então a gente tem que pegar pra eles! Ele só fica no caixa esperando, enquanto a gente vai correndo atrás dos produtos! Exato! Enquanto isso, tem outras pessoas, tipo aquele coelho e aquele tubarão que estão ali, pessoal? Mas são pra outros players, né? É, exatamente, dá pra jogar até 4 pessoas, né? Ai, uma cebola foi embora, cebola foi embora... Ih, apareceu de frango, mãe! Sério? Aham! Não tem frango! Ó, daí você puxa aqui a alavanca, pessoal, e ela vai rápido, tá vendo? Até agora não apareceu nenhum na esteira! Calma aí! Não pega esse tomate! Não, deixa ele aqui! Ah, frango! Frango! Não, o frango passou, Ju! Calma, vai... Frango, frango, frango! Coloca lá na sacola, coloca lá na sacola! Opa, opa, opa! Isso? Aê, aê, aê! Tchau, tchau, moço! Tá, ele quer... Enquanto isso, deixa eu ficar pegando as coisas aqui... Uma lata de feijão, ele quer pão... Ah, banana tem bastante já, né? É! Mãe, tá caindo bastante banana que isso é macaquinho ali, tá vendo? Ah... Com certeza é isso! Gente, é muito bonitinho o da Mamis! Ela tá até com a camiseta amarela! Ah, é verdade! Pão, pão, pão! Tá... Eu preciso de frango aqui! Frango! Aqui, frango! Boa! Nossa, tá vindo banana na esteira, Ju! Nossa, mãe... Pão, 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 pão! Precisa de pão? Precisa de banana! Ah, banana... O tomate foi embora! Como assim o tomate foi embora? Ai, cebola, cebola, cebola! Tomás saiu rolando aqui na parede! Cebola! Vem aqui, cebola! Eu preciso de pão? Pão, 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 já coloquei aí... Ele quer outro pão, ele quer outro pão! Frango, frango, frango! Não, frango! Ele quer outro pão, pega o pão! Pão, 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 pão! Coloca lá na sacola! Tô indo, tô indo, tô indo! Eu vou pegar essa banana... Meu Deus, como tá banhando! Boa! Ih, ele quer um frango! Frango, 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 frango! Cadê o frango? Vai, frango! Cozinha, manda o frango! Pega esse pão, coloca aqui! Pega o pão! Boa! Coloca lá, coloca lá! Pega esse pão aí, Ju! Pega o pão, pega o pão! Ah, peguei! Isso! Tchau, senhorzinho! Nossa... Outro frango! Mas todo mundo quer frango! Todo mundo quer frango, gente! É domingo? Acho que é, hein, mãe? Opa, coloca banana no chão! Mais banana? Não, esse aqui eu não consegui pegar! Opa, tomate, deixa aqui... Ei, frango, frango, frango! Frango, frango, frango! Boa! Vai, 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 vai! Será que ele vai querer mais alguma coisa? Vamos ver... Banana, banana, banana! A banana tem pra dar e vender! Beleza, beleza, beleza! Oh, tô fego! Ah não! Nossa, mas... Eu tô jogando tudo aí! Que bagunça isso aqui! Cebola! Tá, frango! Frango não tá vindo, cozinha, vamos, vamos assar frango, gente! Assam frango! Que isso? Queremos frango! Que demora pra mandar um franguinho! Gente... Cadê a frango? Bota a potência nessa fritadeira! Nossa, mas... Nossa, não vem frango, gente! A gente quer um frango! Pão! É! Frango! O frango! O frango! Ah não! Deixa eu ficar aqui na esteira e você vai lá! Tá, vai, vai, vai! Pera que eu... Segura o A, mãe! Tô segurando! Isso! Uhul! Cebola... Beleza! Banana... Banana... Ah, tô jogando no chão! Oh, pão! Não... Não precisamos de pão! Tá! Não precisamos de feijão... Cebola de novo... Nossa, o cliente tá esperando faz muito tempo, gente! Eu perdi aquele franguinho! Ah! É brincadeira, viu? Frango, pelo jeito, é uma coisa rara aqui, né? Nossa! Não acumula, cliente? Ah, mãe, mãe, mãe! Nossa, também perdeu, Ju! Oh, mãe... Não! Ah, mãe! Oh, mãe, para, para, para! Eu não acredito! Deixa eu ficar aí, deixa eu ficar aí, deixa eu ficar aí! Ah, tá! Ah, tá! Ela perdeu dois frangos, agora não quer mais ficar lá, gente! Não! Você tá indo muito rápido! Pra culpa ser minha! Brincadeira! Não, você tá indo muito rápido! Eu tô indo rápido? Sim! Aí, pega, pega, pega! Frango! Bo, 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 bo... Coloca a graça da cola do moço! Tan, 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 tan... Ah, outro frango! Foi, 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 foi! Não, sério, se alguém pedir meu outro frango, vou tacar um frango na cara de todo mundo! Hahaha! Peraí que esse é bom! Não tem mais frango hoje! Ah, acabou! Nossa, a gente foi mal, Ju! Ih, quanto que a gente conseguiu? Não sei! Ih, gente, não sei, tá? Vamos mudar de level, galera... Vamos lá! Ih, esse aqui a gente não conhece! Nossa... E eu tô lá do outro lado, Ju! Oi, mãe, tudo bom? Nossa, será que eu vou ser atropelada? Eu subi. Oh oh, é. Não! Eu fui atropelada mesmo. Mãe, tem que tomar cuidado aí com os carros. Calma. Uuuuuh, ai ai ai! Ah, sério isso? Ai Ju, não vai dar bom eu aqui não. Não, tudo bem, tudo bem, eu peguei aqui. Calma. Agora eu preciso aqui, pessoal. Pega aqui, calma. Deixa eu analisar aqui, correu, parou, parou no meio. Ó, frango. Deixa passar. Pronto, um pão aí. Vaza, moça. Um tomate tem um... Passou, passou, passou. Uuuuuh! Aqui ele quer um frango. Mãe, me dá frango se tiver pra ele. Ixi, frango até agora não apareceu aqui não. Pão. Cadê meu frango? Aqui, pessoal, frango, beleza. Pera aí, a cebola ali caiu. Ô tubarão, você veio... Frango, frango, frango. Nossa! Frango. Minha cebola! Tá, frango aqui. Você viu? Corre até o meio. Eu não vi, Ju, só tô olhando pro meu. Vai, 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 frango, Ju, frango, Ju. Eu voei! Ô, foi atropelada! Não! Tenta não ser atropelada. Brincadeira, gente, demora muito. Calma. Eu preciso de uma cebola. Ah, você precisa de uma cebola? Eu vou levar. Já peguei, já peguei. Ah, você já pegou? Beleza. Precisa de frango! Frango de novo! Vamos, frango, frango, frango! A sensação do momento aqui é frango. É frango! Não, pior que eu tenho duas esteiras, né, fica difícil. Aqui. Tá, peraí. Cadê o frango? Frango, venha. Aí, dois! Pega um, Ju! Não! Ah, você deixou passar! Tudo bem, apaga o pão, apaga o pão. Tá. Ah! Nossa! Beleza, tem um frango lá, Ju. Cadê o frango? Ah, não foi atropelado, gente! Frango, moço! Eu não presto atenção! Sério, se alguém... Banana! Banana? Não tem banana aí? Não. É sério isso? Nada, a última tinha pra dar e pra vender, galera. Então! Tinha muita banana no outro. Cadê? Frango! Frango, pega o frango. Pega a cebola também. Oh! Mãe, olha por onde eu tô passando. Pega a cebola. Ah, você tá indo por fora! Tem uma pontezinha. Banana, banana, banana! Banana, banana, banana! Ah, eu fui trodoso! Ah, tem a ponte aqui, ó. Ai, que fofinho! Tá. Beleza. Banana. Só que é mais rápido ir passar pelos carros. É verdade. Beleza, o cliente foi embora. Ok. O que ele vai querer? Ah, frango, né? Tem um frango aí no chão, não? Não. Não? Não. Ah, não, tem 100 aqui, ó. Eu tinha deixado... Ah lá, outro frango! Já vou pegar, gente. Pega, 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 pega. O frango é a sensação do momento. Sim, gente, é muito delicioso esse frango daqui. Por isso que todo mundo quer. Cebola, querer cebola, cebola! Ó, vou colocar um frango aqui perto já, pra você ver. Cebola, cebola! Uh! Cebola. Quase foi atropelada. Nossa... Peguei outro frango. Ok. Frango, franguinho, frangão. O que que é? Franguinho, franguinho, frangão. Só porque eu tô levando um monte de frango. Mami, eu preciso da lata de feijão. Lata de feijão? Tem isso? É, aquela pode ter vermelha. Ah, joguei fora a lata. Isso, pega, Ju. Peguei. Pão, 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 pão. Ninguém quer pão? Não. Beleza, 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 galera. Conseguimos daqui. Cebola. Cebola. Será que alguém quer cebola? Ó, ninguém quer, ninguém quer pão. Coisa foi atropelada. Porque acho que não é café da manhã, ninguém quer pão. Ó, levei uma cebola aí agora. Tá lá no canto. Uh! Vai, 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 vai. Aqui. Pera aí. Pede pão, alguém! É preciso de tomate. Banana, banana, banana. Tomate? Uau! Ixi! Cadê tomate que não tá aparecendo mais também? Só tá aparecendo banana, gente. Não quero, não quero. Aí, tomate, tomate, tomate. Tomate, tomate. Pega tomate, pega tomate. Tó, leva, 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 leva. Pão, 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 pão. O que a gente não precisa fazer pro cliente ficar satisfeito? Gente, eu nem sei se eu vou fazer isso certo, mas tudo bem. Tá, mãe, frango! Frango de lá. Acabou! Ah, não, galera. Ah, a gente foi ok. Tá, três estrelinhas. Tá mal mesmo. Ah, Mami Zó, quem que foi do dia? Eu! Você! Porra, Ju! Aí sim, galera. Então, eu sou o pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau.